A gente teve os protestos aí no 2 de outubro, o 2, hashtag 2, alt fora Bolsonaro, que a gente teve aí em todo o Brasil, mas os principais aí de destaque foram no Rio de Janeiro e em São Paulo, né, que as maiores cidades se concentraram, o maior número de pessoas, inclusive a gente cobriu aí, eu e o Ricardo, o Ricardo esteve aí na Candelária no Rio, eu estive na Avenida Paulista, a gente gravou um conteúdo que já postamos hoje no canal aí, o vídeo tá na descrição aí daqui do nosso episódio, quem quiser acompanhar o vídeo, tá aí o link quando terminar o episódio, fica aí com a gente, depois acompanha aí a nossa cobertura no nosso protesto fora Bolsonaro. E eu queria saber de você, Reginaldo, aí primeiro o que você achou dos protestos, qual a repercussão que você acha, qual a força que esses protestos têm e também que você comentasse aí a hostilidade, né, de parte de uma minoria aí raivosa que acabou hostilizando o Ciro Gomes e também a tentativa de emboscada aí que ele sofreu na saída aí do protesto aqui em São Paulo. Ele esteve no Rio e em São Paulo, em São Paulo ele sofreu essa tentativa de emboscada aí na saída do protesto. Vamos lá, cara, primeiro o seguinte, toda forma de protesto, de manifestação é justa e válida, ainda que defenda questões que a gente questione, como a autonomia republicana e em alguns momentos até a própria Constituição do Brasil. É inevitável fazer protestos, até porque você só tem conhecimento dos objetivos antirrepublicanos ou antidemocráticos quando eles acontecem. De antemão ninguém pode pré-julgar e cercear com a vontade de fazê-lo, senão estaríamos sendo antirrepublicanos e antidemocráticos. Parece uma contradição, mas não é. E que depois venham as consequências. Então vamos lá, vamos começar antes. Lá nos manifestos de 7 de setembro, principalmente aqui em Brasília, que foi o maior, do que houve toda uma questão de capitaniação Brasil afora. A gente dizia que, uma expressão que a gente usava no Nordeste, quando iam capitanear mão de obra, ainda ali no período da Velha República, os gatos. Era aquele cara que saía, capitaneando mão de obra, vai trabalhar em Brasília, em São Paulo, no Rio, na puta que pariu, e prometendo coisa que não era real. Os gatos modernos voltaram, aquela gente que saiu capitaneando, para trazer gente à Brasília, a favor do protesto do Bolsonaro, seja lá o que for. Aí muita gente me perguntou, muitos amigos, e eles me perguntavam muito mais, porque sabem que eu faço uma análise mais de cientista político, do que de político ou de professor, e se a democracia não estava em risco, se não teria o risco do golpe e tal. Claro que é uma preocupação que norteia a todos nós, mas eu procurei ser bem sensato e pragmático. E eu falei, olha, deixem eles protestarem. Deixem eles se manifestarem. É justo, é um direito. Isso a gente tem que questionar. Se fizermos o contrário, seremos iguais aos radicais de lá, e seremos fascistas. Se manifestaram. Foi bacana, fizeram o trabalho deles. Um ou outro extrapolou, o presidente cagou, é um arregão do caralho, que todo mundo... Ele não me decepcionou, porque eu sabia que ele ia fazer. Por isso que eu deixei ele protestar. Qual era o barato? O confronto... Eu estou querendo chegar aqui, lá do Ciro. O confronto é que gera a reação. A questão é física. E eles se manifestaram. Se nós tivéssemos reagido, polarizado, xingado, vingado, colocado prego no meio da rodovia, igual quando a gente era jovem, do Partido Comunista, do Partido da Causa Operária, querendo fazer e tal, ou seja, a gente teria feito exatamente o que eles quiseram. O que eles queriam, perdão. A gente teria polarizado o que daria justificativa a eles para tomar uma atitude mais raivosa e mais golpista. E eu falo isso com o professor. História. Vamos lá. Se você pega a intentona comunista, na época do governo Getúlio Vargas, que foi uma farsa, uma farsa bem montada, que mudou a história do Brasil. Se você pega as manifestações fascistas de 1963, Terra, Pátria e Família, que é a mesma ladainha agora, elas montaram estruturas para gerar o confronto. E os caras caíram no confronto, mostraram para a sociedade, então, que o país estava em instabilidade e precisava de uma tomada de poder para repor essa estabilidade. E aí eu falei aqui, até para a jornalista Milena Lopes, que perguntou. Milena Lopes, ela tem um quadro na CBN Brasília, às 10 horas da manhã. Sensacional. E ela falou, deputado, eu percebi que muitos deputados se manifestaram contra e tal, e o Vossa Excelência não, ninguém me chama de Vossa Excelência. E que o Senhor não se manifestou. E eu expliquei. Porque eu não vou dar voz aos idiotas. Se eu fosse para as redes sociais, e pá, e pá, e pá, eu estaria fazendo exatamente o que eles queriam. Me calei. Fizeram a manhã. Me calei por omissão? Não. Me calei por estratégia. Falei nada, não dei voz para eles, para eles virem bater boca comigo nas redes sociais, nem nada disso. Fizeram a manifestação deles. Foi uma manifestação bonita, como manifestação, ainda que a gente não concorde, e quem é democrático é assim. Não houve exageros. O presidente foi um cagão. Ele arregou. Ele decepcionou os radicais que achavam que ele ia tomar o STF com um soldado e um jipe. Foi isso que o filho dele disse? Em outra ocasião. Um soldado e um jipe. E ele saiu fragilizado disso. Aqueles radicais que acreditavam que ele ia tomar o golpe, ele saiu fragilizado. O maior derrotado nas manifestações do sério de setembro foi o presidente Bolsonaro. E eu falo presidente com todo respeito à hierarquia do cargo. Está entendendo? Tanto que depois ele foi lá, pedi desculpinha. Ah, mamãe. Mamãe, não era isso que eu queria fazer. Igual quando a gente é menino. A gente faz uma cagada. Ah, mamãe, desculpa. Não me bate, não. Não, foi isso que aconteceu, porra. A verdade é essa. Um cagão, um cagão. Vamos ser honestos. Mas foi bom. E foi aí, eu concordo, que foi porque tomara que o presidente tenha aprendido para que a gente devolva a esse país o mínimo de estabilidade. Tá bom. E aí as nossas manifestações, quando digo nossas do campo progressista, aquela foi pífia, a última, essa de sábado foi bacana. Agora vem a sua pergunta. Era uma manifestação fora Bolsonaro. Vou deixar claro aqui a minha posição pessoalíssima e questionada por muitos. E eu sou um cara que eu não fico em cima do muro. E quer debater comigo, eu estou pronto para o debate. Se o debate não der resultado, eu estou pronto para o embate. Como um bom ceilandense que sou, porque quem sobrevive em periferia está sempre pronto para o embate. Quando o diálogo não dá certo, aí é porrada. Tá bom. Primeiro, eu não acho correto, por inteligência sensorial da eleição, o impeachment do Bolsonaro. Vamos supor que o presidente da Câmara, cagão, aceita o impeachment do Bolsonaro. Aí começa o processo. Tenta lembrar aí quantos meses durou o processo de impeachment da Dilma. Se o Bolsonaro vier a ser impeachment, que é o problema para esse país com a polarização que está, isso só vai acontecer lá para o meio do ano que vem. Vocês concordam? Porque o processo é moroso, é lento, tem prazos estabelecidos na Constituição. Se ele vier a ser impeachment, ele ainda vira vítima do processo. E assume o Mourão, que é mais sensato, que é mais educado, que é mais... Não vou nem dizer que ele é mais inteligente que o Bolsonaro, porque inteligente o Bolsonaro não é. Assumiram ele para tentar dominá-lo e não consegue. Ele é um Frankenstein que a elite brasileira criou e não consegue dominar. O Mourão é mais habilidoso, é mais inteligente. Se o Mourão assume esse negócio, cara, ele se torna um forte candidato e tem até chance de ganhar a eleição. Mas tem que não trair. Ah, eu estou ali, pá, pá. Igual aconteceu com o Temer. O Temer não teve coragem e nenhuma oportunidade de ser candidato. Então, assim, eu acho que tem que sangrar o Bolsonaro, tem que deixar ele ir até o final do mandato, porque ele é um péssimo presidente. Até gostaria que ele fosse bom, o bem desse país, mas ele é um péssimo. Ele não tem controle, ele não tem estadismo, ele não tem nada. Deixa lá. Ele vai perder na eleição. Eu tenho fé nisso. Agora, para ele perder, quem é contra ele tem que ser mais inteligente. Aí eu venho à tua pergunta. Era uma manifestação fora Bolsonaro. Se a manifestação é fora Bolsonaro, essa é a premissa. O lulista pode ir? Pode. O PSDBista de São Paulo que vota no Dória, pode ir? Pode. O Reginaldo Veras, que votará no Ciro Gomes, pode ir? Pode. O filho do Levi Fidelix, sei lá, o Levi Fidelix Júnior, que hoje é presidente do PRB. PRB, não é isso? Pode. PRTB. PRTB, obrigado. É porque em breve eu devo almoçar com ele aqui em Brasília, que ele queria almoçar comigo e a gente conversa com todo mundo. Cara, qual é o teu objetivo? Fora Bolsonaro, então todos aqueles que concordam com essa premissa têm que abraçar a premissa. agora, é natural que a maioria numa manifestação dessa seja petista ou lulista, porque nem todo lulista é petista. É natural, porque ele é o outro polo da política brasileira nesse momento. Agora, quando um grupo seja radical, seja o que for, seja lá, e aí eu digo que é burrice, não é radicalismo, vai a quem está discursando ali num manifesto, fora Bolsonaro, contra Bolsonaro, ele é burro. É burrice, é falta de percepção, é falta de interpretação da política brasileira. E quando ele o faz no seu radicalismo insano e insensato, ele se mostra tão fascista quanto os radicais do outro lado que fazem, que vai ou lá os que questionam o Bolsonaro de vez em quando. Ou seja, é a tampa e a panela, é o reflexo. E isso fica aqui um conselho para aqueles que querem realmente o fora Bolsonaro. Porque eu querer fora Bolsonaro é uma coisa. Eu querer o fora Bolsonaro para o PT administrar é outra coisa. Então, se eu quero fora Bolsonaro, é fora Bolsonaro. Ponto. Vamos nos unir para isso. Se eu quero que o Lula ou o Ciro sejam o presidente, aí é outra história. Esse é um segundo ponto de debate. E aí, sejamos inteligentes. Mas isso é reflexo dessa polarização insana e irracional. que alguns grupos tentam envolver toda a sociedade brasileira. Isso não é à toa, não. Isso não é o acaso. Quem quer polarizar entre Lula e Bolsonaro são justamente os radicais dos dois lados. Porque quem pensa minimamente entende que não precisa essa polarização e que a gente pode arrumar outros caminhos. Eu sempre votei no Lula. Sempre. desde que me conheço por gente que não tinha outro candidato, exceto quando ele não foi candidato. Enquanto Lula foi ganhado, eu votei no Lula. Só que o cenário é outro. O contexto é outro. E a gente tem que buscar novos caminhos. O que eu sempre falo? Só para a gente estar em paralelo, aqui em Brasília muitas vezes dizem, ah, Veras, você podia vir candidato a governador. Porque a galera ficava aí nas redes sociais pedindo, eu até apareci com alguns percentuais em algumas pesquisas. E por que que eu não vou, Solon? Ricardo. Porque eu não sou irresponsável. Sabe por que, Solon? Porque eu não estou preparado. Sabe por que, Ricardo? Porque se vai que eu ganho, aí eu ia falar, eita porra, e agora o que que eu vou fazer? Eu não sou candidato porque eu não tenho a experiência necessária. Aí muita gente fala assim, ah, porra, mas o atual governador também não tem experiência. Aí está aí a diferença entre dois homens. um é responsável, o outro é irresponsável. Então a gente tem que entender isso para o país. O presidente Lula é uma liderança inquestionável, ele tem uma oratória fenomenal, ele tem um carisma fora do comum. Tá. Mas será que ele é o melhor para o país nesse momento? Será que o Lula ganhando, nós alcançaremos a estabilidade necessária e a distensão dessa polarização que a gente vive? Então tem uma série de variáveis que tem que ser questionadas. E aí o campo progressista tem que ser mais inteligente. Se eu questiono o fascismo de direita, eu também tenho que questionar o fascismo de esquerda. Uai, professor, se é professor de história não existe fascismo de esquerda, não. Pergunta lá no contexto da Segunda Guerra Mundial como é que descambou para o Hitler de um lado e para o Stalin do outro. Aí a galera vai entender o que eu estou falando. agora me permita, o Ciro foi extremamente habilidoso. Ele que é acusado de ser intempestivo e é, vamos falar a verdade, ele é acusado de ser pavio curto e é, ele foi o mais inteligente de todos. Não reagiu e de forma absolutamente sensata no dia seguinte disse o quê? Ou no mesmo dia disse o quê? Nosso inimigo é outro. Nós somos nós. Exatamente. Ricardo, você que esteve indo ao Rio aí, queria que você comentasse aí as suas impressões das manifestações lá na Candelária, a gente se cobriu também, viu, alguns discursos, queria que você visse aí como que você achou, como que foi o comportamento da galera, enfim, quais foram as suas impressões aí sobre essa manifestação aí de sábado? É, eu cheguei um pouco tarde na Candelária ali, quando eu cheguei parecia assim uma micareta Lula Livre, enfim, eu só via coisas do PDT, depois eu fui chegando ali mais para perto do palco e eu vi que o pessoal do PDT estava todo mundo ali concentrado até na parte ali na frente, você via muito mais bandeiras do do PDT, do ecotrabalismo, do Ciro, do que dos outros partidos ali, foi uma festa bonita que a galera do PDT fez e as falas dos políticos em especial foram nesse sentido de unidade contra o Bolsonaro, né, o pessoal pedindo respeito ali, porque eu já sabia, eu já sabia mais ou menos o que poderia haver quando o Ciro subisse ao palco, também, tiveram algumas vaias, uns murmurinhos ali, mas foi foi menos perceptível do que em São Paulo, variaram também o pessoal do movimento que acredita, mas aqui também teve um ou outro caso isolado de gente que tentou partir para cima do Ciro quando ele estava subindo no palanque, teve um cara ali perto de mim também que tentou pular a graça para invadir o palco, mas foram, assim, duas pessoas, não foi nada tão violento como foi em São Paulo, teve também discussões entre militantes ali do PT e do PDT, até comentei contigo que eu só estava gravando a fala do Luque e uma senhora agregiu uma menina ali do PDT da juventude que estava ali na minha frente e eu acabei perdendo um pouco da fala do Luque, mas foi isso, murmurinho a gente discutindo um pouco ali na plateia, digamos, mas o comportamento que eu vi ali dos petistas, principalmente, era uma coisa infantil, assim, né? Falando, vai para Paris, 6% é uma mesma bobagem que eles falam no Twitter, na internet, a gente discutindo, tentando debater com eles, dando argumentos, até depois eu fui para lá um pouco e eu estava discutindo uma questão e eu mostrei os dados, eu dei o celular na mão de uma autista que eu estava discutindo, eu falei, a prova do que eu estou falando, ela deu e ignorou, entendeu? O nível de debate é esse aí você perde a paciência, eu até falei, tinha gente do PDT discutindo, mas deixa eu falando sozinho porque não adianta. É perda de tempo, né? Não vai, é que nem esses influências petistas que surgiram aí no Twitter, aquele Carlos Almeida que é um compresso imbecil, é, que falando, tratando o Lula como se fosse o líder de uma religião, uma feita, aquele Gustavo Conde também, que é outro imbecil, que falou que o Ciro não pode se reunir com pessoas da direita, o Lula é diferente, o Lula pode o que ele quiser, esse perguntamento. Só para, desculpa, Ricardo, o Lula estará aqui em Brasília essa semana. A gente vai falar disso também. Entre outras coisas, entre outros, perdão, estará reunido com o Ibanez Rocha, bolsão da lista. Sim, pois é. Para qual lado será que ele vai depois? O presidente Lula não está errado, ele tem que se reunir com todo mundo, tem que escutar todo mundo. Só que não adianta fazer isso e querer falar das alianças que a gente está fazendo. Ou seja, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pimenta no rabo dos outros é refresco, para a gente traduzir aqui em linguagem mais popular. Já que o nosso papo aqui é meio papo de boteco, pimenta no rabo dos outros é refresco. É isso que a galera tem que pensar. Só que na questão do Lula tem um agravante, Reginaldo, porque essa galera foi quem os caras estavam chamando de golpista até ontem. Então, o Ibanez, que é do PMDB, o Enício, que foi presidente do Senado, o Renan Calheiros que foi presidente do Senado durante o impeachment da Dilma, e os caras estão tudo confraternizando agora. Mas, enfim, é complicado. Mas você pode continuar também, Ricardo? O problema, e aí eu vou te falar, o Lula é muito mais inteligente e habilidoso do que esses radicaisinhos facebookianos, que eles são radicaisinhos no Facebook, nas redes sociais, do que eles. O Lula é muito mais inteligente e habilidoso do que eles. É assim, o problema não são as reuniões, né? São elas dois pesos e duas medidas, como vocês falaram, né? O Lula apoge, o Pedro não apoge. Mas dessa confusão toda, eu acho, como vocês falaram, foi uma grande burrice da minha licença do PC, porque quem saiu grande nessa situação foi o Ciro, porque todos os líderes, todos, é forte, mas a maioria dos líderes de esquerda, inclusive até a Greise, fez uma crítica tímida, mas fez. Demonstraram o repúdio à situação e é isso que eu acho. Eu acho que o Ciro saiu grande tanto daquele processo do dia 12 quanto por motivos diferentes no dia 12, porque eu acho que o processo foi bastante minguado, mas dentro daquele universo furou a bolha, né? É, aí a militância do PDT foi a que se mostrou mais presente ali naquela situação. e sábado por causa de todas essas confusões, o quanto pegou mal para a militância do PDT essa violência e também o sábado do Ciro depois, minimizando tudo e mostrando como o adulto da mesa, né? Enquanto eu estou falando aqui que o comportamento dos petistas foi infantil, o comportamento do Ciro diante de tudo ali foi bastante adulto, equilibrado e sensato até mostrando o que ele se comportando como adulto e mostrando que a gente tem que manter o foco. Eu gostei muito da fala dele também, não importa o que os petistas vão fazer, ele deu uma direção ali, o que importa é o que a gente faz, a gente não cair nas provocações, se eles quiserem provocar, fazer o diabo que eles quiserem, eles façam, mas a gente tem que manter o nosso foco aqui, agir como adultos e sem se importar com o comportamento aleio. Aqui em São Paulo foi, acho que o clima ficou, foi um pouco mais tenso aí com relação a isso, porque assim, e não foi só o Ciro, viu? Porque o Ciro foi o mais, porque é o que está mais fresco na memória aí, né? E é o que está, é um dos nomes de maior destaque que hoje tem pautado o debate político aí no cenário nacional. Mas assim, eu fico, parece que escalaram a galera do PCO para desmobilizar as manifestações, porque o PCO vai hoje, chamou de golpista, o Carlos Siqueira, que está para ser, que o PT está pleiteando, está pleiteando o apoio para 2022, vai o, a presidente da UNE, Bruna Brelaz, imagina, vai a, e a presidente do movimento estudantil, vai o, cara, e chamou de golpista o Eduardo Moreira, que tem contribuído para o debate progressista aí, como poucos, porque ele, realmente, ele foi a favor do impeachment, mas isso foi lá em 2016, e ele mudou totalmente o posicionamento dele, ele tem sido um cara que tem pautado o debate aí, ajudou até o MTST aí a se financiar, aí, recentemente aí com, na Bolsa de Valores, enfim, e é assim, é um, parece que eles fizeram para desmobilizar mesmo para que a população não queira participar dos atos, para tratar a situação de uma forma violenta, para a secretária, para a população, para o povo em geral não aderir, as manifestações. Reginaldo, tem mais alguma coisa a comentar sobre essa emboscada aí do, se fizeram algo? Não, já, rapaz, já está comentado, assim, foi lamentável, não é assim que a gente, não adianta a gente criticar as posturas radicais de alguns bolsonaristas, vamos deixar que não são todos, e alguns do campo de lá fazer a mesma coisa. Inadmissível, antidemocrático, fascista, criticam que o povo de lá é fascista, isso foi um ato fascista, e espero que tenha servido de exemplo para que não volte a acontecer, porque eu não posso reproduzir aquilo que o meu adversário faz e eu critico. Já que teve, lembra? Teve 100 anos de Paulo Freire agora, a vontade do oprimido é ser o opressor. Não quero falar mais nada a respeito disso. Eu tenho minhas dúvidas se vai acontecer de novo ou não, porque como o Solon falou, o PCO fazia um pouco para isso, já tinha acontecido antes, aqui no Rio teve um episódio lamentável de militante do PCO tentando agregir a Mariana, que é aqui do movimento cultural da Ferideiro, e eles foram meio que expulsos da organização dos atos, mas estavam lá. E voltou, volta e meia, sempre acontece nos atos esse tipo de tentativa de agressão mesmo depois de tudo isso. Então, eu não sei, sinceramente, se vai parar. Mas, Ricardo, a gente não é menino. Não está ligado só ao PCO, isso aí. Mesmo aquela galera que não é do PCO, quando eles começaram a entender que isso aí é uma insanidade, que só está reproduzindo o mesmo erro do adversário, eles vão ter que repensar. Porque o PCO a gente conhece é a minoria da minoria da minoria. Se a galera sufocar, criticar esse tipo de gente, até o pessoal do PCO vai ficar limitado em suas manifestações. Então, isso aí foi algo programado, já viu que deu merda, vamos usar linguagem popular e que eu tenho certeza que eles repensarão esses movimentos em qualquer outro manifesto. E aí Se inscreva no canal.